E começa amanhã em Cabo Frio, o primeiro Cabo Frio Motorrock, um encontro nacional de motociclista que promete muitos roncos pela cidade. Por isso, vamos voltar à redação, porque a Babi Stork tem todos os detalhes. Fala aí, Babi. Olha, Salou, o primeiro Cabo Frio Motorrock promete, viu? Vão ser quatro dias de muito rock e adrenalina. São esperadas mais de 30 mil pessoas por dia no encontro. 16 bandas vão se apresentar, vai ter praças de alimentação, vendas de acessórios para motociclistas e, claro, apresentação de manobras com motos. O encontro começa amanhã às 6 horas da tarde, segue até o domingo, e os organizadores do evento deixaram um recadinho para a galera de casa. Pode rodar. Fala, galera. Tudo bem? Aqui é o Caim do Cabo Frio Motor Club. E eu vim aqui fazer o convite a vocês para, a partir de amanhã, estarem curtindo e prestejando o primeiro Cabo Frio Motorrock, o encontro nacional de motociclista de Cabo Frio. E ali, no espaço de evento de Cabo Frio, atrás do mercado a saiu. A gente se vê lá. Um grande abraço. Obrigado, Bárbara. Então tem barulho aí na cidade, na região dos lagos.